A minha integração no movimento foi na entrada para a Escola Normal Superior, em que eu ia ter que afrontar para que me ia examinar homens que tinham ajudado a extinguir a Faculdade de Transporte. E a Ceará Nova era o único lugar onde eu poderia, antes de ir ao exame, combater os examinadores e, portanto, entrar logo em posição que os obrigaria a tomarem eles próprias posições e ver o que havia. Então a Ceará me acolheu, escrevi os artigos que eram necessários, fui, como se calcula, muito mal acolhido na Escola Normal Superior, mas comentei meio e ficado, fiquei. E depois começou a relação, com toda a gente a sofiar. Eu não me lembro se nessa altura o Sérgio estava em Lisboa ou estava exilado. Lembro-me também de Câmara Reis, de como aquilo corria tudo, a liberdade que havia naquelas reuniões e o gosto que havia, em grande parte, de tornar o país racional. Era a influência, de algum modo, do Sérgio, já. E quanto a entender o país, é outra questão diferente. Eu, por exemplo, quanto ao Sérgio, acho que, de facto, o Sérgio é duvidoso se amava ou não amava Portugal. Amava Portugal na medida em que Portugal punha problemas. Ele podia responder com aquela racionalidade que era o gosto dele. Mas eu penso que, de facto, quando se ama qualquer coisa, tem de se problematizar. Quer dizer, eu penso que nós devemos levantar problemas, devemos interpelar e devemos fazer questões. Por exemplo, eu recordo-me do texto do António Sérgio, contra ou sobre, como se queira, o Guerra Junqueiro, que transformou, de certa forma, a minha mentalidade republicana, jacobina e racionalista. Mas, veja, Sr. Professor, por exemplo, eu penso, e desculpe a expressão, que a sua mística, a sua metafísica, vai um bocado ao combate, ou contra as ideias do grupo da Sierra Nova. Porque, admitamos, e não levo mal esta expressão, que eu penso que o Sr. Professor, em certas coisas, é um pouco irracionalista. Não é um pouco lírico, digamos assim. Como é que essas coisas se juntavam? Não, acho que não. Acho que, então, eu e o Sérgio estávamos perfeitamente de acordo sempre quanto àquilo que é preciso aplicar de razão ao que é racionável, mas me lembro de uma conversa, em que depois falámos disso, e em que o Sérgio tinha dito que também dava emoções estéticas do ser racionalista, que a grande emoção estética dele tinha sido encontrar na Politécnica a teoria geral das equações, quando se fará aparentar a varinha. E depois, quando passámos ao lado da metafísica, ele, sim, achou que aquilo seria muito interessante, mas aí a razão já era duvidosa que pudesse acompanhar tudo isso, e então seria melhor uma intuição, etc. A conversa ficou por aí, porque logo que nos afastávamos do campo racional, o Sérgio tinha a prudência necessária para parar. E, embora ele citasse continuamente como grande filósofo português, e foi o Spinoza, ele sentia perfeitamente que a coisa fundamental no Spinoza não era ele ser racionalista, era que, como um bom português, de vez em quando não era racionalista coisa nenhuma, tinha isso completamente de paz. Mas olha uma coisa, mas a Seara tentou transformar este país, quer dizer, apesar de tudo, os seareiros tinham uma ideia, digamos política, digamos política, porque é uma ideia cultural, quer dizer, eu penso que a política é um dos interesses da cultura, e a cultura deve fazer parte da política. Quando são políticas, a palavra não vem da tal polis, tudo que se passa na cidade é político, seja de uma natureza ou de outra natureza. O que essas coisas se conciliavam ao Sr. Professor? A transformação da sociedade portuguesa através de? Bom, eu creio que a sociedade portuguesa não se podia transformar através de discursos, através de publicações. A sociedade portuguesa tinha que se transformar através de fazer coisas. O que Portugal realizou no mundo foi fazer aquilo que os outros não faziam. E, portanto, o que se devia fazer em Portugal não era escrever artigos para os jornais, publicar uma revista todas as semanas ou todos os meses, todas as semanas quando havia dinheiro, todos os meses quando não havia, mas, de facto, implantar em Portugal um certo número de coisas que depois, como semente, dariam a floresta. E isso é que realmente a Seara nunca fez. O Sérgio tentou alguma coisa quanto às colas, por exemplo, tentou alguma coisa em certa altura da vida quanto a cooperativas, mas, de facto, uma ação concreta sobre o que havia a fazer em Portugal, aí a coisa não se realizou. Pois, mas a discussão de ideias quer dizer, ainda hoje, as pessoas se reclamam de uma condição de seareiros. E estou-me a lembrar, por exemplo, perdão, estou-me a lembrar, por exemplo, de que o Raul Proença, que eu considero um dos homens mais importantes da Seara Nova, foi o primeiro publicista, digamos assim, na Europa, ao que dizem os historiadores, que advertiu, em Portugal, para os perigos dos fascismos que aí vinham. É um texto famoso que vem na obra política do Raul Proença na organização do Souto Maior Cardia, nos livros organizados pelo Souto Maior Cardia.